Música Olá pessoal, para aprendermos um pouco mais sobre a fisioterapia em neurologia, vamos ver agora sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos do indivíduo. O Parkinson é uma doença degenerativa, progressiva e crônica do sistema nervoso causada pela deficiência da dopamina nos gânglios da base que produz alterações das funções dessas estruturas, causando tremores, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural. É importante que seja realizada uma criteriosa avaliação do paciente para que se determine o real nível de comprometimento, uma vez que, por esta ser uma patologia degenerativa e progressiva, O tratamento fisioterapêutico adequado é de suma importância para minimizar e reter a evolução da patologia, proporcionando a este paciente uma maior qualidade de vida e funcionabilidade. O diagnóstico na doença de Parkinson é baseado na observação clínica, porém, este diagnóstico pode ser difícil nos estágios iniciais devido a outras condições. A ressonância magnética do paciente com Parkinson pode apresentar sinais anormais de hipodensidade no estreado. A tomografia auxilia na compreensão da fisiopatologia da doença de Parkinson e pode melhorar a precisão diagnóstica de várias formas de Parkinsonismo. Os sintomas comuns são lentidão na marcha, distúrbio do equilíbrio, quedas ocasionais e dificuldade nos movimentos finos de manipulação, como vestir-se e barbear-se, podendo também estar incluído dificuldades com movimentos específicos, como escrever, virar na cama ou levantar-se de uma cadeira baixa, em capacidade de elevar a voz ou de ter tosse produtiva. Os sinais clínicos da doença de Parkinson são constituídos pela tria de tremor, rigidez e bradicinesia. Os sinais e sintomas da doença de Parkinson são de início insidioso e assimétrico, podendo qualquer um de suas manifestações aparecer isoladamente ou em associação, podendo variar de paciente para paciente. Vamos saber um pouco mais sobre estes sintomas. Tremor. O tremor é definido como surtos involuntários rítmicos, alternados de movimento de grupos musculares antagonistas, ocorrendo na base de cerca de 4 a 7 oscilações por segundo. O tremor no Parkinsoniano é clinicamente exacerbado ao repouso e pode ser aumentado devido ao estado emocional. Rigidez. A rigidez é outra normalidade motora quase sempre presente à síndrome parkinsoniana. Trata-se de uma forma de hipertonia denominada plástica, em que a resistência à movimentação passiva é uniforme ao longo de toda a sua execução do segmento mobilizado. A rigidez pode ter distribuição desigual, iniciando frequentemente num membro ou num dos lados e eventualmente disseminando-se até envolver todo o corpo. A rigidez aumenta com a tensão nervosa ou nos ambientes frios. Um dos primeiros sinais de rigidez é a perda dos movimentos associados dos braços durante o andar. Bradicinesia. A bradicinesia corresponde à dificuldade de iniciar o movimento e à lentidão e pobreza de movimentos que tais pacientes exibem. É muito importante termos em mente que, embora a terapia farmacológica seja a base do tratamento, a fisioterapia é muito importante. A fisioterapia promove exercícios, mantém os músculos ativos e preserva a mobilidade através de exercícios de alongamentos e fortalecimentos globais, além de exercícios posturais e de equilíbrio. Todos estes exercícios associados a movimentos respiratórios oferecem ao paciente condições ideais ou próximas para que o indivíduo possa realizar suas atividades mais facilmente. As metas a longo prazo de um programa de fisioterapia devem ser retardar ou minimizar a progressão e efeitos dos sintomas da doença, impedir o desenvolvimento de complicações e deformidades secundárias, manter ao máximo as capacidades funcionais do paciente. Bom pessoal, ficamos por aqui e até a próxima videoaula. Bons estudos! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. Bons estudos! Obrigado.